Música Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista e Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na Rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, 36517200. Ligue-se e informe e conheça mais os projetos do Sindicato. O programa Visão Trabalhista e Debate agora está disponível na internet. Agora não tem mais desculpa de você não assistir. Em todo o Brasil e em qualquer lugar do mundo, você pode acessar o nosso programa. Através do nosso site, www.sindimental.org.br. Clicando na página do Sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade. Além de, claro, poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade. A você, trabalhador e trabalhadora, participem. O tema do programa de hoje é a Comissão Municipal da Verdade, aqui na cidade de Osasco. Osasco tem uma comissão da verdade desde 14 de agosto. A Câmara dos Vereadores aprovou o projeto de lei 4.650 da vereadora Mazé, que também contou com o apoio do prefeito Jorge Lapas. A comissão é presidida pelo advogado Albertino Oliva, um dos protagonistas da greve de Osasco, de 68, e também conta com subcomissões, cada uma com um foco específico para apurar as violências cometidas pela ditadura. As subcomissões são vítimas, agentes de Estado, entidades da sociedade civil, locais e de equilíbrio federativo. Para falar sobre os objetivos e os desafios da Comissão Municipal da Verdade, aqui de Osasco, conversaremos hoje com o responsável pela subcomissão de locais, o professor da Unifel, Antônio Carlos Roxo. Roxo, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre a Comissão da Verdade de Osasco. Carlos, eu começo perguntando a você qual é o principal objetivo da Comissão Municipal da Verdade, aqui da cidade de Osasco. Na verdade, a Comissão da Verdade busca a verdade, então busca levantar todos os episódios que aconteceram em Osasco no processo de repressão que houve após o golpe militar de 64. Professor, por que uma comissão em Osasco? Qual é o significativo? Primeiro, deveria ter uma Comissão da Verdade em todos os municípios para fazer esse levantamento. O objetivo também da comissão é que evite com esse levantamento alguma possibilidade de retornar um regime militar, algum salvador da pátria aí, com o regime ditatorial. Agora, Osasco teve uma participação importante na resistência democrática, né? Nós tivemos a greve de 68, tão famosa, mas tivemos os sindicatos com uma participação grande no processo de resistência e também teve filhos de Osasco, ou gente que trabalhou em Osasco, que participou da luta armada contra a ditadura. Mesmo no Brasil de hoje, com todas as expectativas e desenvolvimento, existe um temor de que esse regime possa voltar? Ah, sempre há essa possibilidade. Eu acho que tem que deixar bem claro que não é possível voltar e quanto mais a gente buscar a verdade do que aconteceu no passado, inibe alguma possibilidade, algum desatino nesse rumo. Perfeito, professor. Eu queria saber do senhor também, qual a relação que a investigação da Comissão Nacional vem fazendo para que os trabalhos sejam, o desenrola dos trabalhos sejam sendo esclarecidos? A Comissão Nacional, na verdade, ela tem um poder de polícia, então ela tem um poder de mando. Ela pode requisitar uma pessoa para responder às indegações da comissão. Então tem sido um trabalho profícuo, um trabalho bem sério, sereno, porque também essa é uma outra questão importante. A gente tem que buscar a verdade dentro da serenidade. E a Comissão da Verdade tem seguido esse caminho, que é o caso da Comissão de Osasco também, que eu acho que está seguindo esse caminho, sob a coordenação do doutor Albertino, muito sereno, e dos demais companheiros das outras subcomissões. O senhor tem algum projeto já na comissão, alguma coisa? Olhando para frente, o senhor como um grande profissional na área da educação, as escolas, vai poder contribuir com alguma coisa para que isso possa ser somado? Tem algumas propostas interessantes. Primeiro, levar para as escolas públicas, inclusive a convocação, a solicitação de que alunos da escola pública que queiram participar, ajudar no processo de catalogação de todos os eventos e tudo, venham. Isso é uma coisa importante. Como resultado da comissão também, se pensa em fazer publicações, livro, sobre a respeito dos episódios que aconteceram aqui. Então, isso para ficar na memória definitiva da cidade, da região e do país. Lembrando que a ideia é de ter um centro de documentação que passe a zelar por esses documentos que vão ser levantados e muita gente vai oferecer também. Enquanto esse centro de documentação não esteja efetivado, a ideia é deixar na biblioteca pública municipal. Estamos recebendo em nossos estúdios Antônio Carlos Roxo, ele que é professor da Unifiel e também é responsável pela subcomissão de locais. Só para lembrar você em casa que nos acompanha aqui no Visão Trabalhista em Debate, o sindicato participa da comissão municipal da verdade. O nosso presidente, o Jorginho, Jorge Nazareno, é responsável pela subcomissão de entidades da sociedade civil. E também participa do GT, dos Trabalhadores, da Comissão Nacional da Verdade. Informar também, claro, você aí em casa, que os depoimentos de militantes são colhidos às segundas e sextas-feiras, às 15h, na Câmara de Osasco, com transmissão ao vivo pela TV Câmara. Participem. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas ao meu entrevistado de hoje. Fiquem conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu sempre gosto de lembrar você aí em casa, que está no seu conforto, no seu sofá, ou também na sua internet, enfim, no seu computador, que você é o meu convidado especial. Clique no nosso e-mail e participe do programa, visãoemdebate.com.br. Tema como hoje, você deve participar. Comissão Municipal da Verdade de Osasco, o meu entrevistado de hoje é o professor da Unifiel, Carlos Rocha. Professor, qual é o prazo para essa investigação que o senhor citava no primeiro bloco? O prazo definido em lei é 180 dias. Agora, nós temos um prazo mais curto, que é 100 dias, que é para enviar as nossas conclusões, as primeiras conclusões para a Comissão Nacional da Verdade, para ser incorporado ao relatório da comissão. Então, nós temos até novembro para enviar as nossas primeiras conclusões, os relatórios, das diversas subcomissões e da Comissão Municipal para a Comissão da Verdade Nacional. Professor, eu queria que você contasse a nós também o que acontecia nos locais a serem investigados pela subcomissão pela qual o senhor é responsável. Na verdade, o objetivo de buscar os locais é onde houve tortura. Então, nós temos já alguns levantamentos, por exemplo, uma famosa boate querosene, que era um prostíbulo, mas que no subterrâneo do prostíbulo, no porão do prostíbulo, tinha uma câmara de tortura, onde foi barbaramente morto o Bacuri. Furaram os olhos deles, cortaram o dedo, é uma coisa monstruosa, terrível. Então, nós pretendemos visitar em Itapevi o local onde foi essa... Barbárie, né? É, isso, essa barbaridade e identificar o local. Também tem outros locais que se viram de prisão e, eventualmente, também de tortura, inclusive do Exército 4RI, o GECAM 40, o GECAM 90, a delegacia de polícia que... Onde hoje existe a delegacia seccional, que era uma delegacia de polícia, que foram presos os vereadores de Osasco na época. Agora, professor, como a comissão irá comprovar tais violações? Indo ao local ou o que mais? Não, na verdade, comprovar isso, a gente vai... se faz através dos testemunhos. As comissões de vítimas, né, que podem levantar isso. No nosso caso, nós vamos identificar e procurar levar as pessoas que, porventura, tenham sofrido alguma tortura, algum desatino desse período, para identificar. Mas o objetivo principal é levantar e ver onde eram as câmaras de torturas, se houve mesmo a tortura naquele episódio, levantar quem eram os comandantes, quem eram as pessoas que coordenavam todo esse processo, porque houve um processo de, vamos dizer assim, de busca e de prisão, prisões ilegais, que foram feitas, por exemplo, pela Operação Bandeirantes. Então, o objetivo é levantar isso. Na verdade, a comprovação é através de relatos, mas nós queremos identificar exatamente para mostrar, olha, aqui houve algum problema de rescissão de liberdade, de rescissão de vida, e, inclusive, com torturas bárbaras. Professor, é um trabalho árduo, né? É um trabalho árduo, mas é um trabalho que deve ser feito pela sociedade, não é um trabalho remunerado, é bom que se diga, mas é um trabalho relevante para a sociedade, eu acho que para a história do país, a história de Osasco, que vão contribuir a essa Comissão da Verdade de Osasco, eu acho que vai contribuir para o resgate desse momento negro da vida, terrível da vida brasileira. Como vai ser a logística, o planejamento? Porque muitos dos lugares, o senhor, inclusive, já citou, pode ser que não esteja mais lá, ou seja, como vocês vão estar trabalhando, mapeando esses locais onde houveram torturas, professor? Nós vamos mapear esses locais, vamos visitá-los, e onde não houver, por exemplo, esse boate de querosê, não existe mais. Então, tentar identificar quem era o dono do local, alguns vizinhos que ainda existam, porventura que lembre, pegar o depoimento dos vizinhos. Então, é um trabalho de... minucioso. De formiguinha mesmo. De formiguinha. E vai precisar, vamos precisar ter muita paciência também para fazer esse levantamento adequadamente. Agora, as famílias das pessoas que vão ter torturadas terão uma grande participação em poder ajudar e colaborar com os trabalhos. O que o senhor acha disso? Sem dúvida. Tem uma comissão de vítimas que já está fazendo as oitivas na Câmara de Osasco. Toda segunda-feira tem alguém fazendo algum depoimento, uma pessoa ou mais pessoas, que sofreram nesse período. Já tivemos um primeiro depoimento do Antônio Roberto Espinosa, que é filho de Osasco e que foi preso e barbaramente torturado, mas embora não tenha sido aqui. Então, ele nos ajuda a identificar pessoas que participaram, que tenham sofrido algum tipo de violência psicológica ou física, para a gente, aqui na região, para a gente procurar identificar essas pessoas e trazê-las, buscar a memória dessas pessoas ou das famílias. Agora, o senhor pode também se deparar com certo receio por parte dessas pessoas em busca dessas informações. Como trabalhar essa questão, professor? Essa é uma outra questão importante. Às vezes a pessoa não quer... Pode ter o receio psicológico... De lembrar. De lembrar isso, machucar. Isso, com certeza, nós vamos encontrar. Pode ter, inclusive, receio. A pessoa fica preocupada se vai ter alguma retaliação e tudo. Lembrando que hoje nós vivemos numa democracia de respeito às liberdades democráticas, de respeito à opinião, do livre pensar. Então, tudo isso é uma garantia de que esses depoimentos serão devidamente considerados e não vão ter nenhuma possibilidade de retaliação. Comissão Municipal da Verdade, aqui na cidade de Osasco, é o tema do programa de hoje, recebendo o professor da Unifiel, Antônio Carlos Roxo, ele que é responsável pela subcomissão de locais. Só para lembrar você em casa, que nos assiste, o sindicato participa da Comissão Municipal da Verdade e o nosso presidente, Jorge Nazareno, é responsável pela subcomissão de entidades da sociedade civil e também participa do GT, dos trabalhadores da Comissão Nacional da Verdade. Lembrando também a você em casa, os depoimentos de militantes são colhidos às segundas e sextas-feiras, às 15h, na Câmara de Osasco, com transmissão ao vivo pela nossa parceira TV Câmara. Nós vamos para um breve intervalo, professor. Voltamos com mais perguntas ao professor Carlos Roxo. Eu peço para que você em casa não pegue o controle, mude canal, não faça isso. O programa está muito bom, gostoso, e você pode participar também aqui ao vivo do nosso programa. Nós vamos para um breve intervalo, então, e já voltamos com mais perguntas. Fique conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão, Trabalhista e Debate. Lembrando a você, telespectador, que você é o meu convidado especial. Clique no nosso e-mail e participe do programa. Comissão Municipal da Verdade de Osasco, que é o tema do programa de hoje, com o meu convidado, o professor da Unifiel, Antônio Carlos Roxo, ele que é responsável pela subcomissão de locais. Professor, em ofício em fevereiro desse ano, o comandante do Exército-General, Enzo Perri, proibiu os partéis de colaborar com as investigações sobre a violência praticadas em suas dependências durante o regime militar. Eu pergunto ao senhor como a comissão vai lidar com essa questão, professor? Esse é um problema sério, né? Estou vendo. Porque, de repente, o comandante do Exército se arroga o direito de saber quem deve falar, quem não deve, que momento que deve falar, quando, pela própria legislação, a Comissão Nacional da Verdade, ela tem o poder de mando de polícia, de requisitar alguém para falar. Eu acho que esperamos que o comandante do Exército tenha um pouco de sensibilidade, de bom senso, para evitar que haja rupturas, que haja entreveiros, que não é necessário. Eu acho que o Exército brasileiro tem, como seu patrono, um grande brasileiro, que é o Duque de Caxias, não pode ter medo da verdade. Pelo contrário, o Exército hoje deve procurar, exatamente, levantar essa história para evitar que, dentro da instituição, permaneça alguma ideia extemporânea, como nós vimos nesse período de 64 para cá. A gente tem certeza de que, no seio do Exército brasileiro, existem patriotas. A maior parte são patriotas, democratas, que lutam com o objetivo do Exército, é defender a pátria. Não é matar, nem torturar seus próprios filhos. Então, isso deve ser condenado e o próprio Exército deve ajudar para ser levantado e sepultado, definitivamente, alguma ideia de voltar a isso. O senhor falou no primeiro bloco, até de uma forma convincente, de que temos que preocupar também, por que não, a ditadura voltar ou não. E essa resposta sua vai de encontro com o que o senhor falou no primeiro bloco. Então, é isso mesmo. Ou seja, temos que preocupar também da ditadura não voltar ao nosso país. Isso. Isso é uma amostra, é um ensaio disso. É, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Exército, mais do que o Exército, o comandante do Exército, não está acima das leis. Não está acima das leis. Não está agora e não devia estar nesse período conturbado da vida nacional, que foi um período terrível para, de repente, o Exército desviar das suas funções constitucionais para perseguir pessoas, prender vereadores, prender perfeitos e prender cidadãos brasileiros. Então, eu acho que é hora de a gente dar um passo adiante. A Comissão da Verdade tem esse objetivo. Vamos esclarecer tudo para dar um passo adiante, até para que se respeite efetivamente a lei nesse país. A lei da democracia. Só queria lembrar que a nossa comissão faz parte da subcomissão do qual eu faço parte, professores renomados aqui da região, Dora Schellade, Ronaldo Arnone, Patrícia Taylor, Zilagra Jotin e Rita Moreno. Rita de Cássia. De Cássia. Professor, agora, o senhor citou aí questões importantes. Como a população pode contribuir com essas investigações, professor? Então, depende. A população que participou, sempre tem alguém da família que percebeu alguma coisa, que viu alguma coisa, que tem algum documento, que tem algum registro da época, alguma fotografia, encaminha para a comissão. Porque essa comissão tem esse objetivo de levantar também documentos, levantar dados e documentos e registros desse período. Desse período que nós devemos não esquecer, mas que devemos lembrar sempre, mas como uma coisa ruim, não como uma coisa positiva. De volta e meia se fala muito, muita gente fala, né, esse negócio de voltar, preciso de um regime forte, uma ditadura. A gente ainda encontra na mente, no inconsciente coletivo de alguns segmentos, né? Nós devemos fazer esse trabalho educativo. E cabe à população também ajudar a gente nesse processo, fornecendo informações e registros que porventura tenham. Dentro da sua resposta, eu já formulo a minha próxima pergunta. A professora Mazé esteve aqui no nosso programa, uma grande Mazé, uma parceira, e ela citou o seguinte, eu perguntei a ela que o Brasil está hoje desenvolvido, muitos acham que é por ter tido uma ditadura militar, por ter tido esse momento no país, e por isso que o Brasil é o que é hoje. E ela respondeu o seguinte, que não é pelo momento da ditadura, e sim pela resistência. O senhor concorda? Concordo. Foi pela resistência que o Brasil está assim hoje. Pelo contrário, eu acho que a ditadura foi nefasta em todos os sentidos. Não só do ponto de vista de perseguição, de maus tratos psicológicos, físicos, né? Que as famílias sofreram, que os filhos brasileiros, os asquenses, inclusive, sofreram, mas também porque, na verdade, o que movimenta o mundo não é uma ideia estabelecida de cima para baixo. O que movimenta o mundo são os confronto de ideias que vão gerando novas perspectivas. Se não tem um confronto de ideias que é próprio da democracia, não existe caminhar. Nós estamos passando por um processo eleitoral exatamente isso. A discussão de ideias, de propostas, e, mais do que isso, eu acho que o país resolveu seus problemas através do voto. Através do voto significa o seguinte, que cada cabeça um voto. Tanto faz o rico, o pobre, todo mundo tem a mesma possibilidade de mudar esse país. De mudar esse país. Minha última pergunta, professor, qual é o legado que a Comissão de Osasco pode deixar para a população aqui de Osasco e para o país? Eu acho que o grande legado, em termos de documentação, como eu já disse, vai ser deixado nesse centro de documentação, que a ideia é fazer, nos livros que podem ser publicados, revistas, registro histórico dos depoimentos, que, enquanto esse centro de documentação não existe, vai ficar na Biblioteca Municipal. Esse é o primeiro legado de todas as informações que a gente tiver. Também não tem informação que vai ficar às sete chaves. As informações são para serem socializadas, passadas para todos. Então, escolas que, porventura, querem fazer uma pesquisa, vai na biblioteca nesse período. Então, nós vamos ter aí um cabedal de informações que fazem falta na história do país. E também ter esse legado institucional, de repente perceber que a democracia não é muito frágil, mas nós devemos fortalecê-la, que é o caminho, o melhor caminho para o país e para o mundo, inclusive. Tive o prazer de receber em nossos estúdios, hoje, o professor Antônio Carlos Roxo. Ele que é da Unifiel, professor da Unifiel, e também ele que é responsável pela subcomissão de locais. Tratou o tema Comissão Municipal da Verdade, aqui de Osasco. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu deixo agora as suas considerações finais aos nossos telespectadores. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e digo que vim com muita alegria poder participar, discutir esse assunto. Queria parabenizar o prefeito e a Câmara de Osasco por ter feito esse registro e essa comissão e parabenizar, inclusive, particularmente, os sindicatos metalúrgicos, que permite que tenha um programa desse NAIP e que discute essas questões, que permite isso passar para o conjunto da população. Queria, eu acho que é importante, é uma contribuição importante do Sindicato Metalúrgico de Osasco. Obrigado pelas palavras, professor. Eu sou Eduardo Cordeiro e esse foi mais um Visão Trabalhista em Debate. Você pode rever o nosso programa através do nosso portal, www.sindimetal.org.br Clique na nossa página e reveja os programas do Sindicato. Também, claro, poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade. A você, trabalhador e trabalhadora, participe. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau. Tchau.